A palavra de Deus diz, obrigado, obrigado meu coral, a palavra de Deus diz Efésios 4, versículo 16 De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte Amém, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Amém irmãos? Eu quero ler a versão da tradução da nova linguagem É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor Amém? Paulo apóstolo do Senhor, sabe? Instituído por Deus, levantado por Deus para pregar igrejas, para levantar igrejas Ele exortava o povo, ele aconselhava, ele falava como que nós devemos nos proceder quando são as coisas do Senhor E aqui em específico nesse texto, além dos dons citados, os dons espirituais para edificação mútua Ele também falava da unidade na fé E se os irmãos forem no versículo 2, eu falo isso porque quando nós cantamos Corpo Família Aí teve uma vez que alguém falou assim né Rapaz não tem como a gente cantar não Né? Uma brigaiada O pastor até proibiu de cantar E é difícil irmão Versículo 2 fala assim, suportando uns aos outros em amor, só na fé né Só na fé, tem uns irmãos que é chato pra caramba Né? Mas Deus ele tem misericórdia irmãos Ele derrama sobre nós a graça A graça dele sobre todas as nossas vidas É uma bênção porque ele diz Nesse versículo 16 É ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado É ele o cabeça É Deus meus irmãos É Deus quem trabalha, quem usa esse ajuntamento aqui Que derrama sobre nós a sua graça Para que nós cresçamos e nos desenvolvamos Que nós possamos nos desenvolver em amor É uma tarefa difícil É complicada Principalmente quando nós começamos a colocar A questão Do nós mesmo, do caráter né Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Em nome de Jesus está amarrado E sabia meus irmãos que o inimigo ele sabe muito bem Da força que nós temos Em comunhão, como congregação Do braço forte que nós somos do Senhor para abençoar Tanto uns aos outros como a comunidade lá fora E ele tem lançado sabe Sementinhas, artimanhas no meio do povo E ele tem promovido então Para que nós Quebremos essa unidade Para que nós então Não possamos exercer De maneira poderosa Esse chamado Ao qual nós somos colocados Aí no povo de Deus começa né A gente começa a não vigiar A respeito da nossa saúde Sabe, nos relacionamentos A gente começa A Sabe, aquela Aquela primeira impressão A gente começa Tomar posse disso Aquele negócio de que Eu sou assim mesmo Quem quiser que me engula Não é assim Aquele negócio de que os psicólogos Trazem hoje né irmã Helena O pastor fala muito também né Do fleumático Né pastor Do cardíaco Do colérico Do injuriado Todos esses perfis psicológicos A gente insiste em assumir Não é isso E aí a gente dá razão Para que a gente não tenha mais paciência Para que a gente não exerça mais o perdão Sabe A gente começa a dar vazão a isso Porque é assim que eu sou É desse jeito que eu sou Mas Deus não quer isso De maneira alguma E essas coisas nos vem à mente Sabe O inimigo ele trabalha Nessas possibilidades E a gente Começa a pensar meus amados Que De ninguém vai vir coisa boa Eu convivo com pessoas assim Pessoas que ficam o tempo todo Não, dali não vem Não, eu vou ficar esperando É o pior mesmo Sabe Isso às vezes é resultado Pasme Da nossa vida lá atrás Dos traumas Dos temores Das coisas que não foram resolvidas Daquilo que não foi tratado A gente carrega isso A gente carrega essa bagagem Mas do alto O Senhor quer acabar com tudo isso Do céu Ele que é o cabeça Quer promover O bom andamento Do seu corpo Através de mim E através de você Amém Gente Deus é bom demais Ele que faz com que Todo o corpo Fique bem ajustado E todas as partes Fiquem ligadas Isso é pro bom funcionamento Meus irmãos Isso vem do alto Essa bênção é confirmada Principalmente quando Jesus Ele começa a falar Lá nos evangelhos Acerca do amor E do perdão Tem gente que gosta De pregar sobre o amor Tem gente que gosta Bastante de pregar Sobre o perdão E eu gosto muito De falar Que tudo isso Gera em nós Um querer estar unidos Sobre esta comunhão Como é gostoso Viver em comunhão Jesus falou assim João 13 34 a 35 Eu lhes dou Esse novo mandamento Que vos ameis Uns aos outros Assim como o que? Eu vos amei Vocês também amem Uns aos outros Irmãos Isso é muito poderoso Isso é muito forte Imagina só Uma igreja Munida Desse querer Amar E é mandamento Irmãos Não é dom Para você falar Senhor derrama sobre mim Essa graça E me faz estar Com esse dom A partir de agora Este que é um dom Que está lá descrito Não Isso é mandamento Isso é mortificar a carne Sabe? É bater a cabeça na parede Eu quero Eu quero Estou doido Eu quero Eu quero amar Irmãos Eu quero amar Senhor E sabe o que? O próximo versículo Fala O 35 Se tiverem amor Uns pelos outros Todos vão saber Que vocês são meus servos Todos vão saber Se essa igreja Explodir de amor Emanar a unção Que vem do céu Através de nossas vidas Se eu permitir Se eu permitir Que através de mim O Senhor derrame Toda a unção necessária Para que eu queira Viver junto com você Estar unido com você Garradinho com você Irmão Não tem quem Que passe lá fora Que não vai ficar Impressionado com isso As pessoas vão saber Que naquela igreja Elas serão acolhidas Em amor Independente de qualquer coisa Independente do passado dela Irmãos Essa noite eu chorei Essa noite Essa noite eu chorei Eu estava na rua Trabalhando Parei para fazer um lanche E me veio uma menina A unção de autoridade Ela incomoda a satanás E ela tinha legiões com ela E ela se debatia E desafiava a gente Por nada Tinha tanta gente Eu falei Meu Deus O que que faltou Na vida dessa menina De quilos que eu sei De tantas coisas E ela Tinha um rosto Sabe Um rosto bonito Mas Destruída em si mesmo E eu Eu Sempre quando eu olho Essas pessoas Eu Eu sempre Eu tomei isso pra mim Eu faço isso Eu imagino aquela pessoa Por mais oprimida que seja Por mais usada Por satanás Quando criança Ainda no colo da mãe Sabe Talvez cercada de amor Talvez não A gente não sabe né Deus sabe E eu pensei comigo Eu sei que o amor Pode curar essa menina Se ela se sentia amada Porque naquele momento Ela nos desafiava Esperando de nós O revide Só que eu somente Chorava E repreendia Só que eu me entristecia Irmãos Porque Satanás Ele tem feito A festa Sobre o amor Jesus continua falando E nos advertiu Meus amados Que por causa De muita coisa O amor de muitos Ia esfriar Mateus 24 2 Ele falou assim Que a maldade Ia se espalhar Tanto Tanto Que o amor das pessoas Ia esfriar E é tanta coisa Que nos faz perder O senso Do que é amar Sabe O prazer de amar Incondicionalmente O inimigo tem Usado As guerras Para que a gente fique Coração endurecido Tantas coisas Que O roubo que você vê Você fica injuriado As vezes o irmão Fala assim Ah Pretinho Deus me perdoe Mas Morreu Não é o bandido Isso é o mundo Isso é a maldade Se espalhando Satanás Tem usado a política Para separar Irmãos em Cristo Pessoa sai da igreja Por não concordar Com aquilo que é Orientação Quem sabe Acerca de oração Ninguém aqui Ninguém nessa igreja Nunca me falou Em quem votar Me falou Em oração Só que as vezes A pessoa está tão cega Está tão Sabe Está tão destruída Tão desacreditada Nas coisas Que ele tem Sua comunhão Quebrada Ele desiste E prefere ir embora Ele não quer Andar comigo E o Senhor Nos advertiu Quanto a isso Só que o Senhor Falou Continuou falando Mas quem Quem ficar firme Vai ser o que Vai ser salvo Amém Quem ficar firme Vai ser salvo Meus amados Satanás Ele quer usar Este Este turbilhão De coisas Sim Ele tem usado Mas é que hoje Em nome de Jesus Há uma grande Nuvem espiritual Talvez você Não sinta Talvez você Não entenda ainda Mas eu quero te dizer Que aqui agora Existe uma legião De anjos Lutando Para que a bênção Alcança o seu coração Queira sentir isso Meu amado Daí sobre o perdão Meu papai disse assim Marcos 11 25 e 26 E quando estiverem orando Perdoem os que te ofenderam Para que o pai de vocês Que está no céu Papai Perdoem as ofensas De vocês Se não perdoarem Os outros O pai de vocês Que está no céu Também não perdoarás As ofensas de vocês Olha bem irmãos Esse trecho aqui Fala sobre o poder Da fé Tá Jesus falou Sobre A capacidade Que nós temos Se nós assim Buscarmos De mover até Uma montanha de lugar Olha que trem doido Mover uma montanha de lugar E ele vai falando Do poder da fé Daquilo que constrói Só que depois Ele fala Olha aqui ó Se você estiver orando E você não perdoar Não adiante A oração Ela move o braço De Deus A nosso favor Amém? Ela move o braço De Deus A nosso favor E é tão forte Isso Que fala Ele fala justamente Quando você estiver orando Imagina só Nós que nos Propomos Ajoelhar Tem pautas de oração Nós estamos aqui agora Orando Nós estamos Clamando E Jesus está descrevendo Nesse trecho aqui ó Que isso aqui é Pra você Realmente Não ter a sua fé Massacrada Por aquilo que o inimigo Tem tentado E agindo no meio De nós Preste atenção Meu amado Reconciliação Porque não adianta Deus quer tanto Nos usar Pra abençoar Uns aos outros Em oração No clamor Eu estava ali Clamando pela minha célula Né? Não vi nenhum dos Muxiba aqui hoje Estava ali Clamando O Senhor Traz esse povo Minha célula é linda Sabe? Só tem Véi Puta Minha célula é Meu Deus Eu faço a festa Lá com o violão Deus quer me usar Pra abençoar Porque o poder Da oração É maravilhoso Só que Quando estiver orando Perdoa Que te ofendeu Porque aí Você vai realmente Ser usado Com poder e graça Amém? Irmão Seramente Partindo pro final Aqui Eu não sei Quanto a vocês Sabe? Eu não sei Eu não sei mesmo Mas eu Eu prefiro agir assim Porque eu tô meio Cansa Não sei se os irmãos Cansam Tá com o espírito Armado Sabe? Tá em posição De combate Né? Com escudo Levantado O tempo todo Irmãos É cansativo É muito cansativo Vocês já ficaram assim? Já ficaram assim Esperando alguém? Ixi camarada Ixi Já vem fulano Aí você logo Né? Você até pega Vou pegar o escudo Da fé aqui Vou me proteger Irmãos Isso é muito cansativo Sinceramente Eu prefiro Viver Nadando Sabe? Isso não é utopia não Irmãos Deus pode Deus faz isso Com a gente Eu prefiro Viver nadando No Deixa 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 acontecer Jesus é tremendo Porque ele fala Busca Busca o reino Em primeiro lugar E as outras coisas Vão ser acrescentadas E quando eu busco O Senhor Em primeiro lugar Quando eu quero Estar com vocês Aqui Sobre todas as coisas Em primeiro lugar Deus ele me blinda Talvez você pense assim Você está falando isso aí Porque você não está Ofendindo Tá Ixi Quem conhece a minha história Debaixo de um pé de amora Comigo chora Mas é melhor Estar de boa Na lagoa Essa foi difícil Irmãos Desculpa aí Desculpa aí É melhor Irmãos É menos cansativo É mais gostoso Você não viu não Rapaz O camarada ali Te tirou Tirou? Tirou? Não viu não Não é porque Eu sou bobo não Pelo contrário Eu sou até Maldoso Mas Deus Ele te cobre Com a unção Sabe De não consideração Dessas palhaçadas Num ponto Em que você Não vai perder A benção Que te está proposta Amém Deus faz isso Irmão Deus é o Deus de milagre Mas pra isso Você tem que querer A irmã Helena Vinha Irmã Helena ali Cadê a irmã Helena? Minha filha Pra quem não sabe Irmã Helena Já veio pra mim É Falando Da dificuldade dela Com uma pessoa Ou outra Né Lá fora Aí eu sempre Falava com ela assim Né Falei assim Minha filha Presta atenção A palavra de Deus Diz que eu tenho que Orar pelos inimigos Mas é difícil É ou não é? Porque O inimigo Você quer Passar o rodo Né Dar umas tapas Mas Irmãos O segredo é o joelho Você vai lá E joelha Se ajoelha Se ajoelha Vai lá Fica no chão E aí você Fala com o Senhor Senhor Tem misericórdia em mim Porque eu quero Matar fulano Me ajuda Pai Eu já pensei Até como esconder O corpo Tem misericórdia Senhor Aí você Sabe É uma oração Bem Uma conversa Meio chata Assim Porque Tá bem Forçado No outro dia Você faz a mesma coisa No outro dia Você faz a mesma coisa No outro dia Você faz a mesma coisa E vai chegar um tempo Em que você vai estar assim Meu pai Como eu amo Aquele fulano Senhor Em nome de Jesus Transforma aquela vida Abençoa Senhor Abençoa o filho Abençoa a esposa Abençoa Tudo a volta dele Faz ele prosperar Senhor Em nome de Jesus Que eu tenha oportunidade De abraçar aquela pessoa Que eu tenha oportunidade De dar um beijo Naquela pessoa Irmãos Isso é poder De Deus Só que Satanás Tem todo o interesse Que seja o contrário Para que você Não exerça Na sua totalidade Este poder Que Deus Tá te dando É o poder Da unção Meu amado O poder Do abraço O poder Da bênção Mas como aí Eu posso desfrutar Dessas bênçãos Se meu coração Tá endurecido Você pode Seriamente meu irmão Pode pensar que você Tá na bênção Mas você não tá não Se tá pegando Nisso aí Que eu tô falando Se Deus tá falando Com você agora Pensa bem Enquanto nós estamos Aqui nessa grande Nuvem de alegria De glória Sabe Enquanto nós estamos No culto No momento A gente pula E louve Né Só que a gente Tem que quando Bater a cabeça No travesseiro Voltar a nossa realidade Senhor Tá pegando pra mim E aí por favor Lembre dessa palavra Quando você estiver Orando Perdoa o seu irmão Em nome de Jesus Meu amado Isso aqui é o começo De uma construção Pra que você Seja abençoado Pra que você Em nome de Jesus Quando for orar por mim Isso não caia por terra Isso não seja A bênção Pra minha vida Amém Todo mundo Que vem orar por mim Que é o Senhor Usa essa pessoa Nós precisamos Tratar com relação a isso E Deus quer nos usar Pensa bem Salmo 133 Texto maravilhoso Né Eu Se fosse Olhar por mim Eu pegaria um violão Aqui E ia cantar Esse salmo Mais um outro Mais um outro Mais um outro Mas esse específico Quão bom e quão suave É Que os irmãos Vivem o que? É a união Depois fala É como o óleo É como o azeite Que desce o que? Sobre a barba de arão E a gola Sacerdotal Olha bem irmãos É como o óleo O óleo de unção A unção A bênção A união Do povo de Deus Ela É selo Sacerdotal Meus irmãos A partir do momento Que eu quero Estar ajustado Ligado Com vocês Que eu quero amar vocês Independente de qualquer coisa Eu vou bater na minha carne Se eu tiver algum problema Com alguém Eu vou orar pro Senhor Me preparar E preparar um momento Porque eu quero Um são Sacerdotal Pra ministrar Na vida de vocês Pra que eu seja Ministrado Por vocês O outro versículo Fala assim É como o óleo Do monte Irmão Que cai Sobre os montes De Sião Pois é em Sião Que o Senhor Ordena a bênção E a vida Para sempre A comunhão Do povo de Deus Faz com que Que Ele derrame A bênção Dele Aqui E aqui Neste lugar O Senhor Ordena a bênção E a vida Para sempre Meu querido Irmão Amém E aqui Tchau